Não adeus Maior que o nosso Deus Nosso Deus é o Deus do impossível Fala com as estrelas Ordena o vento e o mar Igual ao nosso Deus não há Não adeus Maior que o nosso Deus Do cativo faz Livre e vencedor A alma do ferido Só ele pode restaurar Igual ao nosso Deus não há É o Deus de maravilhas Operando quem impedirá É o Deus de maravilhas Que o morto faz ressuscitar É o Deus de maravilhas Que faz a estéreo dar a luz Maravilhas faz o nome de Jesus É o Deus de maravilhas Operando quem impedirá É o Deus de maravilhas É o Deus de maravilhas Que o morto faz ressuscitar É o Deus de maravilhas Que faz a estéreo dar a luz Maravilhas faz o nome de Jesus Não adeus maior que o nosso Deus Do cativo faz Do cativo faz Um livre e vencedor A alma do ferido Só ele pode restaurar Igual ao nosso Deus não há É o Deus de maravilhas Operando quem impedirá É o Deus de maravilhas É o Deus de maravilhas Que o morto faz ressuscitar É o Deus de maravilhas Que faz a estéreo dar a luz Maravilhas faz o nome de Jesus É o Deus de maravilhas Operando quem impedirá É o Deus de maravilhas É o Deus de maravilhas Que o morto faz ressuscitar É o Deus de maravilhas Que faz a estéreo dar a luz Maravilhas faz o nome de Jesus 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 Maravilhas faz o nome de Jesus